É apenas um cachorro. É apenas um cachorro. De vez em quando, escuto alguém me dizer, para com isso, é apenas um cachorro. Ou então, mas é muito dinheiro para se gastar com ele, é apenas um cachorro. Essas pessoas não sabem do caminho percorrido, do tempo gasto, ou dos custos que significam apenas um cachorro. Muitos dos meus melhores momentos foram trazidos por apenas um cachorro. Por muitas horas em minha vida, minha única companhia era apenas um cachorro. E eu não me sentia triste. Muitas de minhas tristezas foram amenizadas por apenas um cachorro. E naqueles dias sombrios, o toque gentil de apenas um cachorro me deu conforto e motivo para seguir em frente. Se você também é daqueles que sentem que ele é apenas um cachorro, com certeza deve entender bem a expressão como apenas um amigo, apenas um nascer do sol, apenas uma promessa. Apenas um cachorro deu à minha vida a verdadeira essência da amizade, da confiança, da pura e restrita felicidade. Apenas um cachorro faz aflorar a compaixão e a paciência que fazem de mim uma pessoa melhor. Por causa de apenas um cachorro, eu me levanto cedo, faço minhas caminhadas e olho com mais amor para o futuro. Porque para mim e para pessoas como eu, não se trata de apenas um cachorro, mas da incorporação de todos os sonhos e esperanças do futuro, das lembranças afetuosas do passado, da pura felicidade do momento presente. Apenas um cachorro faz brotar o que há de bom em mim e dissolve meus pensamentos e as preocupações do meu dia. Eu espero que algum dia algumas pessoas entendam que não é apenas um cachorro, mas é aquilo que me torna mais humano e me permite não ser apenas uma pessoa. Então, da próxima vez que você ouvir a frase é apenas um cachorro, apenas sorria para essas pessoas, porque elas apenas não entendem.